Olá, pessoal! Como está tudo bem? Gente, eu estou realmente me esquecendo de vocês. Eu estou aqui sentindo a falta de vocês, sentindo a falta da galera, da quantidade de pessoas da aula. Mas seguimos, né? Na certeza de que estamos tendo a aula, na certeza de que estamos sim cumprindo com as nossas metas, com os nossos objetivos, certo? Eu espero que vocês tenham gostado das nossas últimas aulas e nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, beleza? E aí, o que a gente vai falar, né? Nós já estávamos falando, na última aula nós estávamos abordando o módulo 13 e hoje nós vamos dar continuidade, tá? Nós vamos continuar falando ali dentro do módulo 13, mas nós vamos fazer uma aula mais de resolução de questões, certo? Então, desde já, já pegue o seu livro, não deixe de participar, né? Não deixe de ir corrigindo também, não deixe de ir respondendo, certo? O nosso módulo, ele trabalha, né? Ele fala sobre Reducent, Reusen e Recycle Waste, né? E aqui nós temos a Punitude, né? Que é a parte 2 da nossa aula. O, a redução, aqui, né? Que a gente fala, o Reducent, Reusen e Recycle, é reduzir, reutilizar, né? Que é reusar e reciclar, tá? A dinâmica aí de 3 R's, né? Os 3 R's, tá? Então, nós estamos vendo essa dinâmica dos 3 R's, certo? Aprendendo um pouquinho mais, né? Abordando um pouquinho mais essa dinâmica. E aí, minha gente, né? Nós já aprendemos na última aula algumas palavras, né? O vocabulário relacionado a isso, né? Eu lembro que nós, eu trouxe aqui os slides, estou mostrando pra vocês o que é reduzir, o que é reusar, né? O que é reciclar. E alguns alunos também fizeram o desafio, né? Pedi pra vocês fazerem o desafio. Não foram todos, inclusive, cadê, galera? O pessoal que não fez o desafio. Olha, fiquei chateado porque não fez o desafio, viu? Vocês têm que fazer os desafios impostos. Eles fazem parte da pontuação ali, né? Fazem parte das normas, certo? Mas tudo bem, vamos dar continuidade, né? Então, nós abordamos um pouco, né? Nós vimos como é que a gente pode fazer isso na prática, né? Como eu posso reduzir, como eu posso reciclar, como eu posso reutilizar na prática, né? Nós vimos algumas formas, mas hoje nós vamos dar continuidade. Eu deixei, né? Preparar essa imagem pra deixar no fundo, né? Zero waste, né? Sem lixo, né? Sem zero... como é que eu posso falar? Excessos, né? Sem excessos, né? Sem aquele uso exacerbado, né? Das coisas que a gente nem vai precisar. Então, eu deixei aqui essa imagem, né? Vou deixar ela aqui pra gente, enquanto a gente responde algumas questões. Excessos, certo? Pra gente lembrar que nós somos a geração de zero waste, tá? Nós precisamos de essa geração zero waste, tá? Ter esse cuidado com a ecologia. E aí, queridos, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 102, né? Aí na página 102 nós vamos respondendo aqui juntos, certo? Eu vou traduzir, traduzindo não. Traduzindo também, mas não é somente isso. Mas eu vou lendo, né? Com vocês aqui na nossa aula. E aí, eu espero que vocês peguem os livros e espero que vocês respondam também pra que a gente possa, juntos, ir aprendendo mais, certo? Aí na página 102 nós temos o seguinte, né? Nós temos um... aqui nós temos esse círculo, né? Com... explicando o que é reduzir. Eles dão a entender o que é reduzir e eu te dizer esse claro, né? Aí reduzir, né? Trocar as lâmpadas, não deixar a torneira pingando. Ali não reutilizar, né? Nós temos uma sacola... sacola ambiental, né? Que é aquelas sacolas de plástico, né? Que vão fazer com que o... com que polua o meio ambiente, né? Então ali tem muita presença do verde, né? Então tem toda essa preocupação. O reciclar, nós temos uma pessoa separando, colocando ali os tipos de lixo, né? Então que é uma forma de reciclagem também, né? Fazer essa seleção, fazer essa separação dos lixos. Vamos lá. Home recycling survey. Então aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos encontrar nessas questões aqui, na letra 1, na número 1, 2, 3 até o 7. Algumas dicas, algumas coisas que nos mostram como nós podemos reduzir, reusar e reciclar em casa, tá? Então, o que nós vamos fazer também, né? Você vai marcar um tick, né? Você vai colocar um tick, né? De certo ou errado. Se for yes ou se for no, né? Se você achar, hum, isso aqui realmente dá pra fazer. Isso é uma forma de eu reduzir e reutilizar reciclar. Tick no yes. Se você acha que não, que não ajuda em nada, você vai lá fazer um tick no no. Certo? Vamos lá. Númer 1 diz o seguinte. If you take more food than you can eat, do you throw the leftovers in the garbage can? Né? Gente, isso aqui são respostas pessoais, inclusive, tá? Você vai marcar aquilo que você se identifica, né? Se você acha que não, realmente, eu acho que é um tipo de coisa que eu faria. Você vai lá e tica, né? O tick o yes. Se você acha que não, você vai lá e tica o no. Certo? Númer 2. Do you bring lunch to school in a paper or plastic bag and throw the bag away every day? Né? Você leva o seu almoço pra escola em um papel ou plástico, sacola de plástico e joga fora, né? Essa bolsinha de plástico, esse plástico que tá ao redor dele, você joga fora todos os dias. Tio, mas eu não estou indo pra escola. Beleza, mas você pode lembrar, né? Lembra do seu hábito quando você é pra escola. O lanche, você levava ele no plástico e todos os dias, numa sacolinha de plástico, todo dia você jogava a sua sacola de plástico fora? Ou você tinha uma lancheirinha, né? Um lugar onde você colocava o seu lanche, né? Pra não precisar ficar jogando a sacola fora todos os dias. Como que é? É você marca yes or no. Númer 3. Do you throw away aluminium cans or plastic bottles? Você joga fora aquelas coisas de alumínio, né? Por exemplo, que você tira do iogurte, né? Você joga fora tudo ali ou as sacolas de plástico, também as garrafinhas de plástico. Você também joga elas fora, né? Talvez elas põe com suco ou com refrigerante. Você pega e joga assim no lixo. Ou você tem a prática de reusar, né? De reutilizar. Como que é? Marca aí também. Do you use just one side of your writing paper? Você usa apenas um único lado da sua folha de papel, né? Você escreve apenas na parte da frente, na parte de trás e escreve nos dois lados. E aí? Isso também, por incrível que pareça, né? Você pode pensar que não, this is so good, né? Isso é tão legal, isso é tão bom, isso é tão normal, né? Mas o fato de você usar somente um lado também demonstra uma falta de preocupação com a ecologia, né? Com o meio ambiente. Porque você, aquilo ali, veio através de uma árvore, né? Uma árvore precisou ser cortada para poder, para o papo poder ter sido feito. E você vai usar só um lado. Por que você vai usar o outro lado, né? Qual o problema? Qual o problema? Próxima, quinta. Do you throw away clothes you don't want anymore? Você joga fora as roupas que você não quer mais utilizar? Eu acho assim, o lugar que eu sou dessa parte. Porque, minha gente, tanto a pessoa precisando de roupa, né? Você pode ali doar também, né? Você pode fazer... Como é a palavra? Eu não vou lembrar a palavra correta. Mas é como se você pudesse ali também aprimorar aquela peça de roupa, né? Não, não, não gosto mais dessa peça de roupa. Mas você pode usar a sua criatividade, né? Be creative, né? Crie uma nova peça a partir daquela peça que você já tinha. Ou, né? Pegue aquela peça e doe, né? Pratique a caridade, né? Para outras pessoas que precisam de roupas também. When you see paper on the floor, do you leave it there. Quando você vê o papel no chão, você apenas ignora, deixa ele lá, né? Ou você vai lá e cata, né? Se você ignorar, você vai lá e marca. Yes. Se você não ignorar ele, você marca o no. Faz um tique no no. Tá? A última. Number seven. Do you use paper toys for drying your hands? Você utiliza papel, né? Para poder enxugar as mãos, o tipo de coisa. E aí você... Se você utiliza, né? Você vai marcar o sim ou não. Tá? Certo? Vamos lá. E aí você já respondeu essa, né? Espero que você já tenha feito essa. Tenha feito tique aí nas questões. E aí vamos para a próxima. Tá na página 103. Read the same, reusing and recite and waste. Pre-reading. A pré-leitura, né? Ensure the following questions before reading the text. What's the title of the text? Tá? Qual é o título do texto a seguir? Tá bem explícito ali, né? Olha, gente. O título, qual que é esse? Eu não vou nem falar aqui, tá? Porque eu acho que não... Nem precisa, tá? Eu tenho certeza que você já sabe. Então já escrevam aí. Letter B. How can you fight with wasting in your city? Como que você... Como que você... Trata... Vê o lixo, né? Como que você trata o lixo. Lida com o lixo aí na sua cidade. Né? Como é que é... O cuidado com o lixo aí na sua cidade. Letter C. What should we do with clothes we don't want anymore? Or... Né? Como é que você... O que você poderia fazer com as roupas que você não quer mais? Throw them away. Keep them forever. Or give them away. Né? E aí você vai responder qual dessas três opções aí você acha que é a mais correta. Throw them away, né? Jogar fora. Keep them forever. Manter elas com vocês pra sempre, mesmo que não usam. Or give them away, né? Ou doá-las. Né? Qual é a mais sensata dessas aí? E aí vamos ler, tá? Read it. Aqui nós temos algumas... Nós temos inclusive algumas coisas que a gente até já abordou, né? Sobre... Reducing, grossing and recycle waste na última aula. Tá? Esse texto ele vai dar essa definição também do que é reduzir, reutilizar e reciclar. Vamos lá. Fight waste in your city. Então pegue o livro de vocês, antes de iniciar, né? Pega o livro de vocês pra acompanhar também a leitura, né? Faça uma leitura comigo. Waste is a big problem all over the world. Do you know that every day each of us makes about 2 kilos of trash in our city? Over 70% of that trash goes to landfills. However, most of the trash in the landfills is plastic, glass, paper, and aluminum. We can recycle now of those things. Thinking about it. We can make new objects out of all the things. But we are filling up our landfills and not recycling so much. The trash we produce at home is a major problem. Fortunately, there are things that we can all do about it. We can list the three urns. Reducing means cut the amount of stuff you use in the first place so that you have less to throw away. Here are some ideas, né? Isso aqui a gente até falou na última aula, né? Eu trouxe até nos slides. E aí algumas ideias, né? Que ele dá pra redução. Don't buy things that you don't really need. When you buy things, choose things that are you well-made and that length a long time. Ok? Reuse. Reuse means use things again, and again and again and again and again. If you can't reduce, then try to reuse. Don't throw away old clothes, toys, books, CDs and videos. Take this to a cherry shop. So that someone else can use them. When you finish reading a book, give it to your friends to read. Eu acho essa dica assim, formidável, né? Ao invés de jogar fora, né? Aquilo que você não quer mais. Dou a precariedade. Talvez outra pessoa precisa, né? Talvez outra pessoa iria gostar, né? De ter aquilo ali que você não quer mais. Né? Tecnologia um livro. Dá pro seu amigo ler. Recycling means taking something old and turning it into something new. Recycling is cool and everybody can do it. Only recycle when you can't reduce or reuse. Here are some ideas. Save glass bottles or jars, drink cans, aluminum foil, paper and take them to a recycling bank. Some places also recycle plastic bottles, clothes, shoes and other items. Never throw your recyclables into the trash can. Everything your probably costs less money if everyone recycles. This is because we can get more materials for free, tá? Yard and food waste is accessible too, tá? Tanto a comida também é reciclável. Às vezes a gente não pensa, hum, comida, não vou mais comer mais a comida. Mas a comida também é reciclável, tá? Just throw it in the trash. Use it to make compost. Use pra fazer compostagem, tá? Pra você fazer compostagem com os restos das comidas. Compost is great if you want rich soil to use in your garden, tá? Se você tem um jardinzinho ou se você quer plantar alguma coisa, a compostagem ajuda muito. So, remember to reduce, reuse and recycle your waste to keep in your city clean. Tá? Lembre-se de reduzir, reutilizar e reciclar pra sua cidade ficar mais limpa. Ok. E aí, vamos só responder a segunda, até a segunda, porque essas outras nós já havíamos, eu havia passado pra casa, né? Pra vocês fazerem. Na segunda diz o seguinte. Read the statements, decide if you, if they are right or wrong. W, né? Correct the wrong sentences. Você vai marcar o R pra certa e o R pra incorreta, tá? Pra errada. What is the problem only in... Ah, e depois disso você vai responder, né? De acordo com o texto. Aí tem uma pergunta, você vai marcar ela com o R ou o W e aí você vai corrigir, né? Se ela estiver incorreta, né? Se essa frase for incorreta, você vai lá e escreve embaixo a sentença correta. Ok? Vamos lá. A primeira diz. O lixo é o único problema da nossa cidade. Será? O que você acha? É isso que fala no texto? Eu acho que não, né? I think no. E aí você vai escrever aí, se você achar que não, você coloca W, né? O W. E aí você escreve embaixo como que é na verdade, né? No caso, Waste is a problem all over the world, né? Não é apenas na cidade, mas é apenas em todo... Mas é em todo o mundo. Letter B. We can recycle almost everything that goes to landfills. E aí? Essa é correta, né? Nós podemos reciclar, né? Todas as coisas que a gente não usa mais. Tudo que você reciclar provavelmente pode custar mais no futuro. Não, né? Tá incorreto isso aí, né? Tudo que você reciclar provavelmente pode custar mais no futuro. Se você recicla, você vai economizar mais, né? Não vai... Uma coisa que vai ser... Vai dar um prejuízo maior para você no futuro. Não é isso. É muito pelo contrário. Letter D. The three herbs mean reduce, rethink and recycle. Reduce, rethink and recycle. Is this? Reduzir, repensar e reciclar? No, né, guys? Now I rethink and reduce it, reusing and recycling. No, rethink. Rethink is good, is good too, but the dynamics of three herbs is reducing, reusing and recycling. No, rethink. Tá? Just rethink is good too. It's very good. But, in this case, the word is reducing, reusing and recycling. No, rethink. And the letter D, a última. Compost made from fruit and vegetables was rich in nutrients and can help plants grow, strong and be. A compostagem feita com frutas e vegetais, que foram descartadas, que você não utiliza mais, eles são ricos em nutrientes e podem ajudar plantas a crescer, ficar forte e maior. Isso é verdade? A compostagem ajuda mesmo ou não? Se for verdade, você coloca lá o Rzinho, se for incorreto, você coloca o W, certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Nós resolvemos aí algumas questões relacionadas a esse conteúdo de redução, reutilizar e reciclar. É isso. Até a próxima aula. See you later. Tchau, 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 tchau.